Envolei aquele balão E chamei ela pra dar uns dois Mas é naquela intenção De fazer um amorzinho depois Não me entenda mal, é que sempre acontece Não me entenda mal, é que sempre acontece Ela fica safada na brisa do beck Ela fica tarada na brisa do beck É um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita Ai, 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 ai Ai, 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 mas que delícia Uma droga da Nubé, que uma sentada na pica Uma droga da Nubé, que uma sentada na pica Depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na chota Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita Ai, 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 mas que delícia Uma droga da Nubé, que uma sentada na pica Uma droga da Nubé, que uma sentada na pica Ai, 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 mas que delícia Ai, 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 mas que delícia Uma droga da Nubé, que uma sentada na pica Uma droga da Nubé, que uma sentada na pica Ai, 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 alvo, que delícia Uma tragada no beco, uma sentada na pica Depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na boca Depois que toma a tala ela perde a frechora Encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na dota